Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a mudança de nome do Twitter, que parece que vai virar X, a letra X só. Eu acho que é um erro danado do Elon Musk o que ele está fazendo, ele acha que ele está errando mesmo, vou tentar falar para vocês o porquê. Mas de novo, é lógico, do ponto de vista da ética libertária não tem nada de errado. O site continua muito bom, gosto muito de como o Twitter está funcionando, mas essa coisa de mudar de nome, por que exatamente? Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter e o Vascão não saem da zona, Lully13, o imposto na Serra Elétrica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, todo mundo já está sabendo, o Twitter vai mudar de nome, vai passar a ser X.com. Vai acabar o nome Twitter e o logo do passarinho, que vai ser substituído por um X, uma letra X, né? E o processo está no meio do caminho, então se você entrar no Twitter agora, está aqui, o logo já é um X e coisa e tal. E, inclusive, se você for no site X.com aqui, ele já direciona para o Twitter, você vai para o Twitter. Enfim, a ideia deles é unir a coisa, quando esse trabalho estiver todo terminado, não vai haver mais o passarinho, aliás, acho que o passarinho já sumiu completamente, né? O passarinho do Twitter. E o site vai se chamar X.com, né? Essa coisa do Elon Musk, né? Isso é outra curiosidade. Você sabe por que o Elon Musk é dono do domínio X.com? Ele é um dos três domínios .com de uma letra que existem. Os outros não existem. Se você for aqui, A.com não existe, B.com não existe, só existe o Q.com, que eu não sei para onde é que vai direcionar aqui, Quantum Fiber. Existe o Z.com, que é alguma coisa de algum grupo lá do Japão, e o X.com, que é do Elon Musk. Se você tem curiosidade por que o Elon Musk tem esse nome, eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Safe Source, em que eu explico por que só ele, só tem esses três, e o Elon Musk é um deles, né? Enfim, o que eu acho que está acontecendo aqui é isso, o Elon Musk sempre quis usar esse nome, né? Quando ele montou o PayPal lá atrás, ele queria que o site fosse X.com, só que aí acabou que não foi, virou o PayPal e coisa tal, ele ganhou muito dinheiro com o PayPal, né? Acabou sendo vendido para o eBay, e ele tem esse domínio desde sempre, e no final das contas, ele queria usar isso para alguma coisa. Então, a impressão que me dá, infelizmente, é o que eu falo, eu acho que é um erro dele, ele está cometendo aquele erro que muitos administradores cometem, de, ah, como eu tenho essa coisa aqui muito legal, eu tenho que empurrar isso no meu projeto. Enfim, não sei se isso é a melhor coisa, o Twitter, ele tinha essa visão do passarinho, uma marca reconhecida já há muitos anos, uma marca bem reconhecida, com boa visibilidade, então, o Twitter já era conhecido, a própria palavra, tweet, não faz sentido se não tem o passarinho, né? O tweet é o piar do passarinho, em inglês, né? Então, não faz sentido o Twitter, como é que vai chamar agora, né? Cheater? O pessoal está brincando. Espero que não, né? Como é que vai chamar o tweet agora com X, né? Cheater não é uma boa opção, né? Ah, ele já falou outra coisa, ele falou que não vai ser mais seguidores, vai ser visualizadores. Você não vai ter mais seguidores no Twitter. Isso aí eu não acho ruim, não. Realmente, seguidores é uma palavra muito forte, né? Dizer que você segue alguém, assim, é visualizador. Você visualiza o que a pessoa está postando ali. Isso aí eu gostei. Mas a questão da marca, eu acho que, cara, essa marca vale muito dinheiro, cara. É o que eu falei, o domínio Twitter.com, é lógico, o Elon Musk, o que ele vai fazer, né? Quando o domínio passar a ser o X.com, quando você digitar Twitter.com, vai redirecionar para o X.com, ele vai fazer o contrário no final, né? Enfim, eu, sinceramente, acho um erro que ele está fazendo. Mas a visão dele, e ele já falou isso outras vezes, é que ele quer fazer o aplicativo de tudo, como é o WeChat lá na China. O WeChat é um aplicativo que não tem para... Acho que até tem para Windows aqui. Bom, eu não tenho na minha máquina, não pretendo instalar, mas é um aplicativo que tem... É meio uma junção de WhatsApp com Facebook, com Instagram, com YouTube, com Paypal, ou seja, você pode fazer pagamentos com o aplicativo. Enfim, você junta tudo o que você faz no mesmo aplicativo ali, né? E eu não sei não, eu não gosto muito... Assim, na China faz sentido, porque aí o governo controla tudo num aplicativo só, né? Eu não sei se eu me sentiria tão confortável assim com esse aplicativo que teria tudo ali, né? Mas, enfim, essa é a aposta do Elon Musk, é isso que ele está tentando fazer. Eu, sinceramente, gostei muito das mudanças que ele fez no Twitter, né? Em termos de tornar mais razoável a questão de banir gente, não ser mais uma coisa totalmente woke, totalmente à esquerda para banir as pessoas, a questão das notas da comunidade. Cara, aquilo ali funcionou muito bem para um lado e para o outro. Se você acha que aquilo ali só critica a esquerda e a favor da direita, não, também tem, também fazem fake news da direita, também tem fake news de todo mundo, funciona muito bem as notas da comunidade, né? Agora, essa decisão particular dele eu estou achando meio ruim, né? Enfim, quem sou eu para criticar o Elon Musk? O cara conseguiu chegar onde ele chegou não é à toa, ele certamente tem uma capacidade melhor do que eu. Eu sou empresário quebrado, no que eu tentei, eu quebrei, então, ele deve estar mais certo do que eu, mas não me parece uma decisão boa isso daí. O X também acontece, dois problemas. Primeiro, é uma coisa impessoal demais, é um nome neutro demais. E segundo, a única identificação que ele tem é com pornografia, né? Você tem o Xvideos, XXX, não sei o que lá, inclusive fizeram um levantamento, parece que 90% das marcas que envolvem uma letra X tem a ver com pornografia. Então, repare que não me parece uma decisão boa. Assim, até a ideia dele de fazer um aplicativo de tudo pode ser implementada com o próprio Twitter. Por que não pode manter o nome Twitter, né? Enfim, e o pessoal ainda está tirando sarro que ele começou a tirar a placa do Twitter lá em São Francisco, onde fica a sede do Twitter, e acabou sendo interrompido pela polícia, porque parece que faltou uma autorização para fazer trabalho ali na região. ou burocracia qualquer. Está na cara que algum esquerdista chateado com o Elon Musk denunciou para a prefeitura, aí tiveram que parar a remoção para ele pegar a permissão de obra e coisa e tal. Burocracia idiota, né? Essa parte de irritar a esquerdista não tem problema nenhum. Quanto mais esquerdista irritado tiver, melhor para mim. Mas, eu sinceramente não vejo isso como uma boa escolha, não. Vamos ver. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo. até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.